O acidente ocorrido por volta das 19 horas da noite do último domingo, vitimou dois homens, identificados como François Regis, de 53 anos, e o seu ajudante Tiago Costa, de aproximadamente 25 anos. De acordo com informações de populares, François Regis e Tiago Costa trafegavam aqui na BR-135, já bem próximo ao município de Presidente Dutra, quando foram atingidos por um veículo saveiro. A moto ficou assim, totalmente destruída, aqui ao lado da rodovia. Já o carro que acidentou os dois, foi parar ali, praticamente dentro desse lago. O veículo modelo saveiro, com a placa OJL 8522, do município de São José dos Basílios, ficou parcialmente destruído, ao lado do lago. Os dois EVEGs foram acionados, e a frente do veículo ficou praticamente irreconhecível. Esse trecho da BR já é bastante conhecido, principalmente por acidentes com vítimas fatais. Há uma semana, outro motoqueiro morreu após ser atropelado por uma carreta. A informação é uma viatura da radiopatrulha Cislocu, que foi lá próximo da Eletronorte, e constatou esse grave acidente, que vitimou duas pessoas. Percebeu que o carro desceu, desceu da pista, e a moto ficou sem condições de sair, a moto totalmente destruída. Os dois homens mortos no acidente eram bastante desconhecidos na cidade, e trabalhavam nessa barraca de queijo, que fica ao lado da rodovia. No local do acidente, partes da moto e do veículo, que foi abandonado pelo motorista após o acidente. No caso, foi encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Foi informado também que o condutor do veículo se evadiu do local. Então, não temos informações ainda sobre o paradeiro do motorista, do carro.